Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Carraro, eu sou Gabriel Garcia, eu sou o João Brasil e eu sou a Paula Croá. Bem-vindos, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Temos certeza que você já deve ter ouvido falar da palavra câncer. Mas você tem certeza do que ela realmente significa? Então, nesse vídeo nós vamos abordar o que é o câncer, segundo os variados métodos de tratamento. Temos contato com o câncer, apenas em situações muito difíceis. E nós entendemos isso, entendemos também que é um tópico muito sensível. Mas por isso, entender o que é o câncer pode sim vir a te ajudar a lidar com ele. O câncer se inicia quando o DNA de uma célula é alterado por causa de um fator interno, externo ou pela própria divisão da célula. Normalmente, uma célula que tem o seu DNA mutado é programada para ser desintegrada pelo corpo. Porém, se ela não é destruída ou as enzimas não corrigem seu DNA mutado, ela acaba se multiplicando e levando o gene mutado adiante. Isso faz com que a célula com DNA mutado se multiplique descontroladamente, por meio de mitose, que é o processo de divisão celular, onde uma célula mãe dá origem a duas células novas. E essa multiplicação descontrolada dá origem a um grupo de células defeituosas conhecida como tumor. Os seguintes fatores podem gerar um tumor. Uma dieta mal equilibrada, muito estresse, um consumo excessivo de drogas, tais quais álcool e cigarro, e também a exposição à radiação. Um tumor é basicamente uma massa, um nódulo. Ele tem como ser benigno ou maligno. Um tumor benigno é inofensível. Esse termo significa que ele não tem risco de se tornar um câncer, porque ele não tem a capacidade de se reproduzir rapidamente ou se espalhar pelo organismo, que significa metástase. Porém, ele pode vir a gerar dores e comprimir os órgãos. Por outro lado, o tumor maligno é sinônimo de câncer, pois ele tem o crescimento acelerado e ele tem a capacidade de se infiltrar em tecidos e órgãos próximos. Quando uma célula se desprende do tumor, ela pode viajar pela corrente sanguínea, e por isso pode criar tumores em outros lugares do corpo. E esta é a maior dificuldade em tratar um tumor maligno, pois seu crescimento e a dispersão podem ser muito, muito, muito imprevisíveis. Existem três principais meios de tratar o câncer. A radioterapia, que é uma radiação formada do uso de partículas carregadas em raios de gama, raios X, para diminuir e destruir tumores. Já a cirurgia é uma forma manual de retirar o tumor de uma pessoa, com cortes na área do tumor e a remoção dele. Porém, nesse vídeo, nós vamos focar na quimioterapia, que é o principal método no tratamento do câncer. A quimioterapia pode ser usada de duas formas, antes da cirurgia e após a cirurgia. A quimioterapia pré-cirúrgica, como o nome sugere, é utilizada antes de um processo cirúrgico, com o objetivo de destruir, controlar ou diminuir o crescimento de células cancerígenas no paciente, para depois ser feita a remoção do tumor. Já a quimioterapia pós-cirúrgica ou pós-operatória é usada para melhorar os resultados obtidos na cirurgia e reduzir os riscos do tumor aparecer novamente. Quimioterapia significa usar remédios chamados quimioterápicos para tratar o câncer. Dezenas de medicamentos fazem parte dessa categoria e o mesmo paciente recebe uma combinação de vários deles. Dependendo do tipo de tumor, a terapia sozinha já consegue acabar com eles. A quimioterapia funciona, pois ela elimina qualquer célula que tenha reprodução acelerada, que é uma característica das células cancerígenas. Se a quimioterapia der certo, o tumor vai diminuir, pois as células vão parar de se reproduzir. O remédio da quimioterapia circula na corrente sanguínea. Ao circular, o remédio destrói as células cancerígenas em diferentes órgãos. Porém, infelizmente, o remédio não consegue distinguir entre uma célula normal, com um crescimento acelerado, e uma célula cancerígena, que também tem um crescimento acelerado. Ele destrói todas as células que se reproduzem rapidamente. E por isso, diversos efeitos colaterais são gerados. Existem inúmeros efeitos colaterais que a quimioterapia pode causar, como por exemplo, anemia, diarreia, fadiga e infertilidade. Outros efeitos colaterais que a quimioterapia pode causar são mudança de apetite, mudança na pele e unhas, mudança no sistema nervoso, náusea e vômito, e a perda de cabelo. Então, gente, estamos aqui de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido mais sobre o que é o câncer, o que é a quimioterapia com a gente. E se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, comenta aqui o que você achou. E não perca os vídeos do canal. Por isso, se inscreva no canal, e até a próxima. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Tchau.